1, 2 pariu Fê calma vai, passa, passa Fê vai, segura as suisca s头 da dela Fê passa de lado, vier de lado Corre de lado, duas cause dela no chão parte de lado vai Fê, vai Fê não, não, tira o eso daí postura, postura mesma coisa, tirei de novo cota as Alsoin foto as uh посмотрим Segura a calça Segura a calça Bota o joelho dentro Empurra a canela dela no chão Empurra a canela dela no chão Levanta a pé Mão do chão fica por cima Levanta Fica por cima Volta a guarda Volta a guarda Volta a guarda Fernanda Entre o joelho Calma Entre o joelho Empurra a canela Cuidado Cuidado Sai agora Cuidado Volta a guarda Cuidado 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 Volta Cuidado